olá galerinha ai eu já estou trazendo para vocês mais um episódio de esmantel gente aqui está de vocagem ai tem que deslander temos que linkar o detalhe ok o que a gente faz para linkar é o transmitter transmite vários efeitos onde é área olha com esse transmitter a gente pode matar o zumbi para sempre é legal pode matar o zumbi para sempre mas eu não sei a gente não tem como não sei quantos precisa eu vim aqui para a ponteira o 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